Tem coisas que só mesmo os ex que sabem Dois em cama de solteiro não cabem Tô dormindo abraçado com a saudade Liguei pra ouvir que você vai voltar E a frase que eu mais ouço é vai passar Se passar fosse remédio, passava no seu prédio Pra gente outra vez se amar Tá bom pra você, o frio na cama Tá bom pra você, se a fila não anda Se parou e pensou, ainda tem amor Tá bom pra você, terceira e sozinha Tá bom pra você, dormir sem colchinha Se parou e pensou Ainda tem amor, não me superou Tem coisas que só mesmo os ex que sabem Dois em cama de solteiro não cabem Tô dormindo abraçado com a saudade Liguei pra ouvir que você vai voltar E a frase que eu mais ouço é vai passar Se passar fosse remédio, passava no seu prédio Pra gente outra vez se amar Tá bom pra você, o frio na cama Se a fila não anda Se parou e pensou, ainda tem amor Tá bom pra você, terceira e sozinha Tá bom pra você, dormir sem colchinha Se parou e pensou, ainda tem amor Tá bom pra você, terceira e sozinha Tá bom pra você, dormir sem colchinha Se parou e pensou, ainda tem amor Não me superou